Eee pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Adon's Adon's, 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 Adon's Essa é a minha música de Adon's Adon's, 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 Adon's Viu, 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 viu! De novo, de novo, ó, ó lá, voltou! Viu, que da hora, isso daqui não, isso foi o normal do Minecraft, a gente não tá querendo não, e, 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 é isso. Aí, aí, ó, aí, 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 é isso daqui que a gente faz, ó, deixa isso aqui na outra mão, pronto, aí vai, uhul, sai, fora! Deixa eu voltar, ó, peraí, eu vou tentar uma coisa aqui. Ó, 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 uou, 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 ah, voltou! Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, cara, o vídeo, meu Deus, é muito rápido, é isso, é nóis, e, tchau!